Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre a minha transformação. Eu postei no Instagram o Reels esses dias, eu vou colocar o Reels dele aqui. E eu tive muitas perguntas sobre como é que foi a transformação, como que aconteceu. Teve um pedaço ali que o pessoal acabou não entendendo um pouco o que continuou a transformação. Mas eu vim hoje explicar tudinho pra vocês, espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Pra quem não me acompanhou no Instagram eu vou deixar ele aqui, é arroba brunaharmel, confiram lá. Tô postando sempre receitas incríveis, o meu dia a dia nos stories é muito bom. E quem me acompanha lá e quem me acompanha aqui viu como é que foi esse processo de transformação. Então eu tinha um peso mais alto, acabei perdendo peso, desenvolvi massa muscular. E eu tô continuando essa transformação pra continuar justamente a massa muscular. Eu vou resumir a história bem rápido, mas eu pesava em torno de 60kg quando eu tava com essas fotos aqui. E tava com bastante gordura corporal, eu não conseguia me ver com muita gordura corporal. Nunca fui uma pessoa que acumulei muita gordura na barriga, com mais gordura nas pernas. Então eu usava calças mais soltinhas e acabei não percebendo como eu fui ganhando peso. Isso é mais no final da faculdade, então tava envolvendo ali final de TCC, com relatório de estágio e uma mudança hormonal que eu tive. E acabei ganhando bastante esse peso. Depois eu fiz algumas mudanças na minha alimentação, tentei baixar ou de outras maneiras. Ah, eu sempre tive a síndrome do avário policístico, também foi difícil de perder peso depois que eu tinha ganho. Eu tinha dificuldade de ganhar peso, mas depois que eu acabei ganhando foi difícil de perder. Até que eu me tornei vegana e daí mudei a alimentação completamente, desinflamei completamente, minha celulite diminuiu, né? Tem fotos antes e depois. Meu peso baixou bastante e eu perdi muito peso. Muita gordura, mas perdi massa muscular no processo também. Então foi aquelas faltas que estavam no meio ali que eu tava bem magrinha, mas tinha aquela falsa magra. Eu tinha ainda mais gordurinha na barriga, gordura nas pernas, não tinha um desenvolvimento muscular bom. Minhas pernas eram bem fininhas. E daí eu comecei a fazer musculação. Já fazia na época, né? Comecei a comer mais, comer mais proteína, comer melhor, comecei a organizar a minha alimentação. E comecei a ganhar massa muscular. Hoje eu estou no processo de ganho de massa muscular. Estou super feliz com o meu corpo, mas claro, a gente sempre quer buscar mais, quer aumentar massa muscular. Então, até quando eu vim morar pra cá, eu flexibilizei um pouco mais a minha dieta. Isso garantiu que eu tivesse um pouquinho a mais de calorias comendo. E que facilitou eu ganhar um pouquinho a mais de massa muscular. Então, eu estou no ganho de massa muscular. Senti que eu perdi algumas calças e algumas bermudas nesse processo. Senti. Porque aumentou, né? Aumenta a circunferência do glúteo, das pernas, enfim. Então, estou nesse processo ainda de ganho de massa muscular. Quero levar vocês comigo, sim. Estou aumentando as minhas calorias aí gradativamente. Estou em um processo de bulking agora. Então, estou comendo a mais. Estou comendo melhor. Estou comendo mais carboidrato. Eu tive um pouco de medo lá no começo, porque eu tinha medo de ganhar meu peso de novo. Hoje eu percebo que não tem nada a ver. Então, você pode e deve comer mais do carboidrato quando você faz musculação. Pra ter mais energia pra treinar também. E agora eu vou seguir, então, ganhando massa muscular. Quero compartilhar meus treinos com você. Compartilhei meu de abdômen esses dias. Eu vou deixar aqui. Mas estou pensando em fazer um vídeo treinando meus treinos de quadríceps, né? De glúteos, de pernas. Quero ver se vocês querem esse tipo de vídeo. Comentem aqui que eu trago pra vocês. E se quiserem um vídeo mostrando a minha alimentação, porque mudou bastante. Eu tenho alguns antigos que eu posso colocar nos cards. Mas eu tenho... Mudou bastante. Estou comendo bem mais do que eu comia naquela época. E se quiserem vídeos assim, comentem aqui que eu trago pra vocês. Mas essa foi a história da minha transformação, que ainda está acontecendo. Ainda estou me transformando. E espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Até mais. Tchau! Tchau!